E aí pai, beleza? Estou começando então essa primeira gravação aqui desse projeto que vai ser o Histórias da Vida, sei lá qual o nome que a gente vai dar para isso, onde a gente vai registrar histórias que ficaram na nossa memória ao longo dessa vida. Me conta então agora, pai, aquela história do Enfio, que ele fez aqueles desenhos lá na parede do restaurante, como é que foi aquilo? O que é essa história? O Enfio tinha sido meu colega de colégio e tal. Na verdade, o Enfio não. Eu era colega da irmã dele, mas ele ia lá no restaurante e tal. A irmã dele até que não ia, mas ele ia. E aí um dia ele foi lá com a turma lá e tal. Eles davam três irmãos? Porque ele tinha aquele irmão Betinho também, né? É, o Betinho também ia lá às vezes. Então, eu peguei e falei com ele assim, ô, Enfio, dá uma assinatura aí na parede aí. Ele falou, não, vou fazer melhor. Vou fazer uma historinha aí. Eu lembro que tinha vários desenhos ali pelo corredor, né? Na porta do banheiro, na outra porta do banheiro, o bonequinho com água na boca. E até a boqueta onde saiam as comidas, né? É, eu lembro. Tinha, acho que ele chamava de grauia. Era um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. É. Aí tinha lá cinco, três, sete, oito, um negócio assim. Eu não me lembro mais, né? Eu não me lembro mais exatamente como era. Pode ser até que eu tenha fotografado, mas não me lembro também. Tem muito tempo, né, meu filho, esse troço. Aí ele fez isso. Depois de algum tempo, eu vim de um restaurante e o cara que comprou o restaurante falou que ia demolir tudo lá. Aí eu queria tirar os desenhos que o Enfio tinha feito na parede e restaurar de forma que eu pudesse guardar aquilo, né? Ou depois doar para o museu, alguma coisa assim. Mas como é que ele fez o desenho? Ele foi almoçar lá e aí o dia que ele foi almoçar, você pediu para ele desenhar, foi isso? Foi. Eu pedi um autógrafo e ele falou assim, vou fazer melhor. E fez os desenhos dele. A grauna, aqueles desenhos que ele fazia, eu nem me lembro mais quais são. E como é que você conheceu o Enfio, você falou? Vocês foram colegas na escola. Eu era colega de sala da irmã dele. O nome dela, acho que é Lourdes. Mas ele também era meu amigo. Que era uma turma ali no Santo Antônio, onde a gente morava, na rua Carangola. Eu morava na rua Paulo Afonso. Mas a gente, os trampos da gente, era ali pela rua Carangola com o contorno. Depois mudamos para a padaria Savassi, lá na Savassi. A Ângela entrou aqui e está querendo falar comigo. Fala com ela do que a gente está fazendo, que qualquer dia desse, para ela pensar num caos engraçado, que ela lembra aí da infância ou da juventude dela. E aí a gente grava junto. Eu vou dar pausa aqui na gravação. Então tá.